O cinema costuma enganar o espectador nas famigeradas cenas de sexo que eles dizem que vai ser sensual, pesado, cheio de gente pelada, mas que eles nunca entregam nada disso. Na verdade eu acho até legal que eles nunca entreguem, pois o cinema é a arte de exercitar a criatividade do espectador e quando se mostra muito perde a graça, mas ainda assim o cinema é bom pra entregar sensualidade. E aqui vão quinze cenas sexy com algumas das atrizes mais bonitas do mundo. Ponto de partida é um filme bem mais ou menos que se você não conhece só tem um motivo pra conhecer, a cena da dança sensual da Jessica Biel. A Jessica Biel é sempre um exemplo que eu dou quando me perguntam qual a atriz mais sensual de Hollywood, e esse filme mostra que eu tenho bastante razão em achar que ela é uma das atrizes mais gostosas de Hollywood. Jessica Biel é casada com Justin Timberlake e eu tenho certeza que ele sentiu um pouco de ciúme ao assistir essa cena. Você se lembra bem da Rebecca Holmgren como uma deliciosa mística nos primeiros filmes dos X-Men, com aquela pele azul e sem roupa. Depois colocaram a Jennifer Lawrence como uma mística mais nova, só que ela não tem nem metade da sensualidade da original. A Rebecca Holmgren explodiu para o mundo em Femme Fatale, um filme meio confuso e até desnecessário do Brian De Palma, mas que tem algumas das cenas mais sexy do cinema. Essa mulher sabia ser sensual. Eu acho a Jessica Alba uma gracinha, e por algum motivo não acho que ela seja um exemplo de sensualidade. Ela é bonita, tem um belo corpo, mas sempre faltou aquele extra pra ela entrar no panteão das mulheres sensuais de Hollywood. Entretanto, porém, contudo, ela destrói como Nancy Callahan em Sin City. Eu gosto desse filme e gosto bastante dessas cenas. Sherry Moon Zombie, a mulher do Rob Zombie, um metaleiro que resolveu tentar fazer cinema e que coloca sua esposa deliciosa em todos os seus filmes. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas essa cena dela no papel de Mãe Stripper de Michael Myers no remake de Halloween é bem sensual. É sim. Friends acabou, faz mais de dez anos, Rachel Green ficou para trás e aos 46 anos é inegável que Jennifer Aniston se manteve em forma. Essa é uma cena do filme Uma Família do Bagulho, um filme horroroso que você não precisa perder seu tempo nem para procurar para assistir, mas essa cena com Jennifer Aniston dançando é a única coisa que realmente vale em todo filme. Em 1996, quando os filmes de super-heróis ainda não tinham conquistado o mainstream, surgiu um com uma heroína muito pouca conhecida, Bob Weir. O filme é uma merda, a única coisa que dá pra ver no filme é a cena de abertura, e eu acho que, vendo a cena de abertura, dá pra você ter uma idéia do porquê. James Cameron tem um filme de ação com Schwarzenegger que pouca gente se lembra ou fala dele, mas que não é tão ruim assim, True Lies. E Jamie Lee Curtis, no papel de uma dona de casa, simplesmente faz cair queixos numa cena que é sensual e engraçada ao mesmo tempo. Na época ela tinha 34 anos e mostrou pro mundo porque o seu apelido em Hollywood era O Corpo. Mickey Rourke e Kim Bessinger ainda eram estrelas de primeiro escalão quando fizeram Nove e Meia Semanas de Amor, o filme definitivo pra assistir acompanhado. Essa cena é clássica, provocativa e até meio inocente. Mas essa inocência é subjetiva, sabe Cinquenta Tons de Cinza? Eu tenho certeza que teve muita inspiração em Nove e Meia Semanas de Amor. O filme é de 1986 e se eu não estiver falando bobagem, ele tem o recorde brasileiro de filme gringo que ficou mais tempo em cartaz, tipo uns dois anos, ou alguma coisa assim. Mena Suvar explodiu como adolescente e causava sonhos eróticos em Kevin Spacey no filme Beleza americana, mas nunca passou muito disso. Nesse filme, feito pra TV chamado Sex and Lives in City, mostra que sensualidade nunca foi problema. Ela virou uma mulher extremamente sensual, e não tem como negar isso. Olivia Ward é linda, faz um monte de filmes e séries de TV, mas sei lá porque não se destaca tanto. Talvez justamente por estar em vários lugares a gente meio que não presta atenção nela. Ou eu tô errado. Nessa cena do filme Butter deslizando na trapaça, ô nomezinho horroroso, que eu aposto que você nunca nem tinha ouvido falar, ela tem algumas cenas sensuais que vou dizer pra você, hein. Acho que o problema da Maggie Q é o mesmo da Olivia White. Ela faz qualquer porcaria que aparece pela frente. Eu nem acho que ela tá errada, já que a carreira das atrizes normalmente é muito mais curta que a dos atores, então ela tem mais é que ganhar dinheiro mesmo. Essa Havaiana com descendência vietnamita mostra que ser sensual pra ela é fácil, não importa se o filme é bom ou ruim. Ah, como eu gosto de uma magrelinha. Vanessa Ferlito nem precisou estar com pouca roupa pra ser extremamente sensual ao perder uma aposta e ter que fazer uma lap dance em Kurt Russell no filme A Prova de Morte. Esse filme do Tarantino é sensacional e até as cenas de morte são sensuais. Eu adoro esse filme, eu adoro essa cena. Natalie Portman sempre foi a menininha adorável, doce, fofíssima e linda. E durante anos foi assim que ela trabalhou a imagem dela no cinema. Então ela pegou todo mundo de surpresa no papel de uma stripper no filme Closer, perto demais. Ok, essa cena não é a mais sensual da lista, mas é bem ousada pra quem era apenas uma menininha no cinema. E eu acho que esse foi até o ponto de virada na carreira dela. E pra fechar essa lista maravilhosa nada melhor que uma cena com a dança de satânico pandemônio. A incrível e sensual Salma Hayek no filme Um Drink no Inferno. Que mulher linda! E ela mostrou que ser sensual não fez dela uma atriz ruim, pelo contrário, depois de Drink no Inferno a sua carreira só cresceu. O que você acha de atrizes que usam dublê de corpo para cenas mais ousadas em filmes e séries? Deixe a sua resposta nos comentários. Seja patrão do Nerd Rabugento. Nada pode ajudar mais o canal a crescer do que você ser patrão. E você tem várias opções. Pode escolher aqui. Seja patrão ou seja padrinho. E agora é aquela hora que, se você tá no canal pela primeira vez, você tem que se inscrever pra receber mais vídeos do Nerd Rabugento. Aí você se inscreve, segue nas redes sociais, é patrão, assiste aos outros vídeos. E vocês não prestam atenção em porra nenhuma mesmo, ainda mais quando tem cenas com mulheres lindas e seminuas. A lista é com quinze cenas sensuais. E tá faltando uma, a mais sensual que eu deixei pro final. Homens de Esperança é um filme tcheco de 2011 com Vika Kekeres, uma atriz eslovaca que trabalha na Hungria e faz filmes e séries que você provavelmente nunca ouviu falar e não vai ver. Então você pode me agradecer, que se não fosse por mim você nunca saberia da existência desse filme, que é divertido e dessa ruiva que é uma das mulheres mais lindas e sensuais do planeta. Essa cena é, sei lá, foda pra caralho. Ah, é foda. Ô ruiva gostosa. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma